Roteiro Unidade 4 Noções de Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Processual Nesta unidade você entenderá sobre noções de Direito Tributário Terá a oportunidade de conhecer um pouco da fundamentação histórica, as questões legais que envolvem o assunto e os conceitos aplicados à noção do Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Processual Iniciar o estudo do Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Processual Compreender que esses ramos do Direito Público são importantes não só para os alunos de cursos jurídicos mas também para os cidadãos em geral Conhecer os conceitos principais e normas jurídicas fundamentais que regem o sistema tributário nacional a administração pública e o direito processual brasileiro Aprender que o estudo dessas áreas do conhecimento não deve se limitar à leitura e à interpretação das leis sendo essenciais compreender os fatos sociais e o condomínio dos históricos e à sua repercussão sobre a ordem jurídica Preparado? Vamos lá e bom estudo!